Olá, meninos e meninos! Oi! E aí, Lula? Esse aqui é o vídeo do Quem é mais provável? E nós temos a participação especial de Laurel e Renato Matos no canal da grandinha narrável Loli Vômito. Vamos começar, Gotei? Vamos começar. A gente tá com as nossas plaquinhas aqui na mão. E vamos lá. Qual é a primeira? Isso, Lula de Lê. Tá. Bom, a primeira pergunta é quem é mais provável de esquecer de desligar o fogão? Renna! É, eu acho que eu vou dizer Renna. O Renna sempre dá dessas e... Com certeza. E deixa uma forma dentro do forno assim, queimando só a forma. Essa é a minha assinatura. Tá. Agora a segunda tá... Não, é a terceira. A segunda pergunta tá escrita até de uma forma bagaceiríssima. Quem é mais provável de peidar em público? e a resposta é... E a resposta é... Ninguém! Eu, pelo menos, jamais faço isso. Eu também não. Não faço. E eu, pelo menos, sempre falo pum. Eu jamais falo peidar. Sério. Ai, uns livros pra ir olha o meu cabelo aqui. Ups. Ai, estrelinha. Estrelinha. Vai, isso é difícil. Eu não sei. Quem é mais provável rir da própria piada? Laurel! Eu ia dizer eu, mas eu acho que a Laurel... Eu rio muito da minha piada também. É, entre Laurel e Rena, eu acho que eu faço muita piada assim, só eu tô risada. Eu sou guri, eu faço muito também. É verdade. Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? Bah, tá, né? Já ganhei aqui. Laurel! Acho que é um empate. É um empate. Eu compro muito. Não, mas não. Tá, enfim. Tipo, se for pensar em quem compra... Comprar a bastante coisa, tu. Não, mas eu compro muita coisa que eu não preciso. Muita coisa que eu não preciso. Dá, mas eu também não... É, é, é. Não tem nem como... É a dupla aqui, assim. Eu não. Quem é mais provável chorar com filmes tristes? Já sei. Ah, eu vou dizer que sou eu. Rena. O Rena chora com filme triste. O Rena chora com filme feliz. Ele chora com filme feliz. Depende, assim. Eu não vou chorar com Marley e eu, né? Porque é ridículo. Eu chorei com Marley e eu. Eu também choro com Marley e eu. Mas, assim, procurando o Nemo eu vou chorar, entendeu? Eu também. Divertidamente, o Loli vai chorar. Divertidamente eu vou chorar. Tá, mas eu acho que eu ganho. Rena. Você acha que tu ganha? Rena chora com filmes felizes e tristes. Chora com a vida. Quem é mais provável de ser preso? A Loli. A Loli. Causando na rua, né? 100% a Loli. Ai, que arroz. Quem é mais provável de ser atropelado por um ônibus? Bah. A Loli. O Rena botou o Rena. Pois é. O Rena uma vez me disse que ele ia ser a última pessoa que ia ser atropelado. É verdade. Eu não vou ser atropelado, não. É que é quase. Quase. Para um detalhe, não sou eu mesmo. Eu vou ser o último mesmo. indo comprar um chapéu, né? Olhou para o céu assim e pum. Foi. Não, não, não. Quem é mais provável de se tornar famoso? A Loli. A senhora dos absurdos. Ai, ai. Quem é mais provável de fazer drama? Tá, né, gente? A Loli. Quem é mais provável de ficar irritado com coisas pequenas e bobas? A Loli. A Loli. Quem é mais provável de sobreviver aos jogos vorazes? Desculpa, mas eu vou dizer que é eu. A Loli, com certeza. Não vai ser. Toda certeza, Loli. Fodona que eu sou, né? A Loli, com certeza, eu sobrevivei, sim. Eu ia botar a Rena. De graça, né? Nem, tipo, concorrendo. Eu ia botar a Rena, mas, né, nunca, jamais. Primeiro negócio eu ia sair gritando. Eu nem grisei aqui. E eu ia ser a primeira que ia embora. Não, eu ia te ajudar até a metade, pelo menos, assim. E eu também? Por carinho, né? Ah, não. Desculpa, Rena. Eu ia ter que ajudar uma, né? Dois é difícil. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Quem é mais provável de ganhar o BBB? Isso eu acho que eu não. Aqui, ó. Quem não botar a Rena, tá louco da cabeça. Eu fico dividida. Ai, eu não sei. Eu fico dividida entre... Eu vou dizer Loureão. Eu fico dividida entre a Loli e o Rena. Eu nunca ia ganhar o BBB, não. Ai, eu não sei. É muito difícil dizer isso. Eu ganharia o BBB longe. Eu não sei, Rena. Mas eu tenho certeza que eu não. Eu ia ficar emburrada lá dentro. Muito fácil, é o BBB. Quem é mais provável gritar com objetos inanimados? Loli. Vocês acham? Óbvio. É bom. Se pá. Prodição. Loli. Quem é mais provável e baixa que sou eu? Quem é mais provável e esquecer aniversários? A Loli, com certeza. Ah, eu tô rindo. É, tô rindo. Eu não sei nada de calendário, gente. Minha memória é pequena, assim. Ah, que a memória é longa, é boa. Minha memória é pequena, que é ruim. Quem é mais provável chegar atrasado? A... A Laurel. Renan. Óbvio que sou eu. O Renan, o Renan, o Renan. O Renan. Cinco horas atrasado. O Renan é o mais desnaturado. É? Você sabe que eu moro longe. Moro longe. Ah, mas a Nena leva muito tempo se arrumando. Eu levo muito tempo, é. Eu marco um horário e eu fico pronta em casa. Já é porque eu moro longe, né? Quem é mais provável chorar em público? Hum... Ah, Laurel! Quando é que eu chorei em público? Sei lá. Quando? Eu nunca chorei em público. Eu consigo lembrar de mil vezes a Lore chorando na praça, chorando aos prantos na praça. Mas na tua frente só, eu raramente choraria na frente de um público, assim. Tu botou eu também? Bah, eu lembro de minhas colegas chorando no colégio, assim, em fim de aula. Eu jamais faria isso. Eu também não chorei em fim de aula. Eu nunca chorei em público. Nunca chorei. Mas sei lá, tu é mais carinhosa, mais emotiva, assim. Eu não choraria, eu acho, na frente de... Sei lá. Tipo, ai, Loli no encontrinho de fãs. Eu acho que eu não ia chorar na frente de você. Eu não vou chorar em público. Bah, mas é que eu queria me matar, né, querida? Eu chorava na tua frente, assim, mas eu não sei. Próxima pergunta. Vale. Quem é mais provável casar por dinheiro? A Loli! 100% de aproveitamento. Mas tem que ter dinheiro barra amor, tá? Não seria só dinheiro. Totalmente, é sério. Ah, até eu daí, né? É verdade. Quem é mais provável esquecer algo importante? Ah, acho que o Renan. O Renan. Essa tag é muito legal. Quem é mais provável rir no momento errado? Alô, Aurél! E no momento certo também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deusinho. Quem é mais provável assumir o controle em uma situação? A Loli! A Laurel. E tu, Renan? Eu, né? Todos exibidos aqui, né? Cada um disse que é um. É o Renan do Spa. Eu acho que sou eu. Olha, eu diria que sou eu, porque numa padaria ninguém sabe escolher o próprio bolo, entendeu? Aí tem que sou eu pra escolher. É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que é bem dividido, né, Renan? Meu voto sou eu. E a nossa última, infelizmente. Oh! Quem é mais provável cuidar do outro quando está doente? Bah! É difícil aqui. Renato de Matos. É, acho que a gente vai dizer Renan só porque as outras duas são difíceis. Renan! É nóis! XO, XO, Gossip Girl! Mua! Bom, 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 bom.